Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma videoaula da gente, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Tyson Viano, tá? E a nossa aula de hoje, ela tem como unidade temática os esportes, tá? E como objeto de conhecimento, né? Os esportes de rede e parede, na qual a gente vai contemplar hoje futebol, tá? Essa aula de hoje é a primeira parte, né? De uma aula sobre essa modalidade esportiva, né? Na qual hoje a gente vai ver um pouco da história do futebol, a sua origem e algumas regras do jogo. E na aula número 2, né? A gente vai falar e desenvolver, né? Junto de um componente teórico e prático também, os fundamentos dessa modalidade, tá? Então, essa aula é uma aula voltada para esse conteúdo, né? Enfim, e eu espero que a gente tenha um bom desenvolvimento sobre isso, tá? Essa aula é uma aula voltada para as turmas de oitavo ano, ok? E acredito eu que dê você uma aula bastante prazerosa, né? E enriquecedora para todos nós, tá? Como nós seguimos uma diretriz, né? Da base nacional como curricular, ao final desse módulo, né? Dessa parte, né? Da aula, a gente espera, né? A gente espera, né? Desenvolver algumas habilidades em relação aos alunos, né? Por, primeiro, experimentar diferentes papéis de jogador, árbitro e técnico, né? Uma vez de jogador, uma vez que a gente vai trabalhar e vai desenvolver os fundamentos, né? Da modalidade. Como árbitro, a gente vai entender um pouco como é que funciona a regra do jogo e, como técnico, também a gente vai entender como é que funciona um pouquinho a técnica do movimento, né? E um pouco da tática do jogo, tá? Fruir os esportes de rede-parede também é outra habilidade que a gente pretende desenvolver, tá? Valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Praticar um ou mais esportes de rede-parede, que é o nosso caso, certo? Sendo eles oferecidos pela escola, usando as habilidades técnico-táticas básicas. Além dessas habilidades, a gente vai procurar também identificar os elementos técnicos individuais e as regras da modalidade, né? Que é o futebol. Bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios de lógica interna para você desenvolver, para você distinguir o que é um esporte de rede-parede dos demais, tá? Aliás, dos esportes de campo e taco dos demais, né? Identificar as transformações históricas também do fenômeno esportivo, né? Verificar também locais na comunidade onde você mora, né? Onde você vive, que são disponíveis ou que estão... Existe a possibilidade de você desenvolver esse esporte lá. E as demais práticas corporais tematizadas na escola. Sobretudo, produzindo as alternativas também para utilizá-las no seu tempo livre. Então, a gente vai procurar desenvolver essas habilidades dentro dessa modalidade esportiva que é conhecida por todos nós, que é o futebol, tá? Então, o futebol, assim como os outros esportes também, é um esporte muito praticado no mundo, é o esporte mais praticado no mundo, né? Um dos mais praticados no mundo. E ele é organizado, regido, reglamentado por uma instituição chamada FIFA, né? Que é a Federação Internacional de Futebol Amador. Então, a FIFA é o órgão normatizador e regulamentador também de todo esporte que é praticado no mundo, né? Só que o mundo é muito grande, como eu sempre digo. E uma das principais, uma das coisas que a FIFA fez foi distribuir as suas responsabilidades, né? Decentralizando para entidades nos países chamadas de confederações, né? Ou federações locais, né? No caso aqui do Brasil, nós temos a CBF, né? Que é a Confederação Brasileira de Futebol, tá? Ela é quem organiza e reglamenta toda a prática do futebol dentro do nosso território nacional. E também a CBF faz a mesma coisa com relação aos estados, né? Já para haver uma descentralização também do esporte. E assim a gente tem um maior controle sobre ele. Então, aqui no estado do Ceará, nós temos a minha querida Federação Cearense de Futebol, da qual tive a honra e o privilégio de participar durante uma parte da minha vida, tá? Como árbitro, né? Então, a gente tem essas três instâncias, né? Como instâncias de gerenciamento do futebol no mundo, no Brasil e aqui no nosso estado, tá? O futebol, ele vem desse termo, né? Do inglês, é futebol. Mas conhecido também por soccer, lá nos Estados Unidos. Ele é um desporto que coloca duas equipes formadas por 11 jogadores, cada um, né? Sendo 10 jogadores de campo e um goleiro para se confrontarem. Então, após um determinado período, né? São dois tempos de 45 minutos. Uma das equipes... Pode acontecer três resultados, né? Pode acontecer para uma equipe, uma derrota, ou um empate, ou uma vitória, tá? Então, o futebol, ele é um termo que tem uma origem no inglês, né? A gente tem também outras palavras, né? Que foram, que foram, como é que eu vou dizer, foram introduzidas no nosso vocabulário, né? Como, por exemplo, corner, né? Que é uma palavra também de origem inglesa, né? Que é o escanteio. Capitão também, que é o de capitã, que é o representante da equipe. Enfim, muitos termos em inglês foram absorvidos na nossa cultura, né? Através do vocabulário futebolista, tá? Então, o futebol, né? Existem algumas pesquisas que viram que o futebol, ele tem uma origem muito antiga, né? Então, existe uma origem, uma parte de uma origem que é árabe, uma parte que dizem que foi no Japão, enfim, e uma parte também que era muito parecida com o futebol que nós temos hoje regulamentado, que era o jogo de cálcio, né? Que era um jogo que acontecia na Itália, né? E esse jogo, ele finalmente chega na Inglaterra por volta do século XVII, tá? Então, na Inglaterra, a Inglaterra foi o país que sistematizou e organizou o futebol como um esporte, tá? Só que esse esporte na Inglaterra, só quem podia jogar eram pessoas amadoras, não existia o profissionalismo dentro da prática da modalidade esportiva, né? Dentro da prática do futebol. Então, todo mundo tinha que ter pelo menos uma ocupação, né? Pra poder disputar os jogos que aconteciam naquele período. Então, lá na Inglaterra, sistematizaram e organizaram muito, né? A Inglaterra, como a gente está falando no texto, né? Na Inglaterra, o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. O campo deveria ter, deveria medir de 120 a 180 metros, né? E nas suas pontas seriam instalados dois arcos retangulares, chamados de gols. Então, tudo isso foi feito lá na Inglaterra, normalizado e começado a colocar também as regras do jogo, tá? Aí a gente pode perceber um pouco da evolução, né? Do material que é disponível e disponibilizado também para a prática do desporto, né? Então, a bola era de couro, né? E enchida com ar, assim como é hoje, certo? Mas o couro dela era um couro muito cru, então ela tinha uma camada, né? Como se fosse uma pelezinha por cima do couro. E daí, às vezes, quando você utilizava essa bola, muitas vezes, ou se essa bola, ela, essa pelezinha, né? Vamos dizer assim, ela raspava, né? Junto do material abrasivo do chão. E daí, quando passasse por uma poça d'água, e aí realmente esse couro absorvia a água, essa bola ficava muito pesada. Então, antigamente, as primeiras bolas, elas tinham esse aspecto que a gente vê hoje aí, tá? Um pouco mais abaixo, a gente vê uma bola da Copa do Mundo de 1930, tá? Então, em 1930, aconteceu a primeira Copa do Mundo, né? No Uruguai. E o Uruguai foi a equipe campeã, né? Desse campeonato. E essa era uma das bolas das quais os jogos eram disputados. Então, a gente percebe aí a diferença, né? Essa bola um pouco mais à esquerda, essa colorida em azul e verde, né? E amarela. É a bola, né? Ou foi a bola que foi disputada, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro, agora que terminou recente, né? E terminou com a equipe do Flamengo sendo a campeã, né? E a equipe do Internacional de Porto Alegre sendo a equipe que tirou o segundo lugar, tá? Então, essa bola é jogada e ela é muito trabalhada e estudada e é fabricada também através de muitos estudos, né? De física, enfim. Cientistas estudam para fazer esse material e para deixar esse material também com a melhor qualidade possível, tá? Um pouco mais também abaixo, a gente pode perceber aí o primeiro livro de regras que foi escrito, né? Para organizar o jogo, né? Para organizar as regras do jogo e assim as pessoas terem o seu livrinho de regras e assim dominarem a atividade para que esse esporte tenha tido uma explosão, vamos dizer assim, de atletas muito grande. Então, a sistematização e a organização foi elemento chave para a difusão do futebol como prática esportiva no mundo, né? Então, a bola de couro era enchida com ar, né? Existiam algumas regras claras e objetivas e o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa e aos poucos foi se popularizando, tá? Então, o futebol começou a ser jogado, né? Pela classe nobre da sociedade britânica, né? Da sociedade inglesa e pessoas mais pobres, elas não tinham o direito de jogar. Então, só quem tinha o direito de jogar eram as pessoas mais ricas da época, né? Pessoas que não trabalhassem, não poderiam jogar, né? Enfim, é um retrospecto meio histórico e é interessante que a gente saiba dessas situações, tá? Então, no ano de 1848, numa conferência em Cambridge, né? Estabeleceu-se o único código de regras para o futebol. Visto que eu tinha minhas regras, fulano tinha as regras dele, fulano tinha as regras dele e daí na hora do jogo vamos jogar com qual regra. Então, isso foi muito desgastante também para os atletas. Com relação às diferenças que são jogadas. Hoje a gente não tem nenhum tipo de problema, né? Porque a FIFA, ela unificou todas as regras, né? Num livro único, certo? E essas regras, elas são cumpridas e fiscalizadas por um indivíduo chamado árbitro. Então, o árbitro, junto com os seus auxiliares, né? Eles têm a incumbência, né? De organizar o jogo, se organizar dentro do jogo também, né? Na situação em locos, ok? Ou seja, no local. Em 1871, foi criada a figura do goleiro. Que seria o único que poderia colocar as mãos na bola, né? Então, o único que poderia colocar as mãos na bola. E esse deveria ficar próximo ao gol para evitar a entrada da bola na sua meta. Então, a gente percebe que em 1871 foi criado, né? Vamos dizer assim, o evento do goleiro, certo? Então, aí a gente pode perceber a figurinha do goleiro. Em 1875, foi estabelecida a regra do tempo de 90 minutos, tá? Que são dois tempos de 45 minutos cada, certo? E em 1891, foi estabelecido o pênalti para punir uma falta dentro da área. Então, a gente percebe que, aos poucos, a gente vai tendo uma evolução sócio-histórica também, né? Na prática do futebol, tá? Deixa só a gente voltar aqui um pouquinho. Faltou falar um pouquinho sobre... Somente em 1907 foi estabelecida a regra do impedimento, certo? Eu tive a oportunidade, quem tiver também, se quiser também fazer, faça, certo? De assistir essa série, uma série curta, eu acho que só tem cinco capítulos no máximo, tá? E ela faz com que a gente veja, na época, como foi a iniciação, né? O início do futebol amador, né? E o... Juntamente com o início do futebol profissional, né? Essa série, ela tá lá na Netflix, tá? Que é o jogo inglês, certo? Aí tá em... O nome tá em inglês, né? English Gate. E o nome da série chama O Jogo Inglês, tá? Fala sobre o início da... Do profissionalismo, né? Da profissionalização do jogador de futebol, né? Lá na Inglaterra. Então, o profissionalismo no jogador, no futebol, ele foi iniciado somente em 1885 e no ano seguinte seria criada na Inglaterra, né? A International Board. O que é essa International Board? São... É um grupo, né? De pessoas que sentam, né? De tempos em tempos para avaliar e para analisar as regras do jogo, tá? Então, eles... Quando eles acham necessário que a regra seja mudada, aí a International Board senta e daí ela faz as devidas mudanças, né? Então, todas as mudanças, elas são feitas por essas pessoas que participam da International Board, certo? E aí, como a gente já falou, né? É uma entidade cujo objetivo principal é estabelecer e mudar as regras do futebol quando forem ou quando fossem necessárias, tá? No ano de 1897, uma equipe de futebol inglesa, tá? Ela é da Inglaterra, ela não é a do Brasil. Então, uma equipe inglesa, chamada de Corinthians, né? Fez uma excursão para fora da Europa, contribuindo para difundir o futebol em várias partes do mundo. Então, imagina aí, em 1897, essa equipe ia jogar, né? Fazer uma excursão e daí ia cativar, vamos dizer assim, as pessoas para a prática do futebol. Então, em 1888, foi fundada a Football League, certo? É uma entidade que ela organizava, né? As equipes, uma vez que o jogo do futebol foi um jogo que se emancipou muito rapidamente, né? Então, só na Inglaterra, mas em todo o mundo, até porque o comércio, nesse período, né? O que estava acontecendo na Revolução Industrial. Então, o comércio na Inglaterra com outros países era muito intenso, né? E aí, as pessoas acabavam tendo contato com a prática do desporto, né? Do futebol, através desse contato, né? Vamos dizer assim, do contato direto ou indireto dessa parte da sociedade no meio, né? Mas, enfim, e daí a Football League foi criada também com o objetivo de organizar os torneios e os campeonatos internacionais, tá? Nesse período, o futebol na Inglaterra, ele ia crescendo muito rápido. Viremestre já tinha times formados, né? Então, é interessante que vocês assistam, né? Se vocês puderem assistir o jogo em inglês, tá? Para que vocês tenham ideia de como era a sociedade, como é que funcionava na época a modalidade esportiva chamada futebol. Aí a gente vê uma partida de futebol em 1895, né? A gente vê aí a galera bem assistemática, bem primitiva, né? E daí, logo abaixo, a gente vê um jogo de futebol num período mais moderno, né? Um período mais contemporâneo, tá? E aí a gente percebe essa diferença histórica do futebol. Aqui no Brasil, tá? O futebol, ele foi trazido oficialmente, né? Oficialmente foi trazido por esse cidadão, né? Chamado de Charles Miller, tá? Mas existem relatos e estudos que Charles Miller não foi o primeiro a trazer para o país. Mas eu acredito que ele tenha sido o primeiro a trazer completo, né? Com regras, com bolas, com bombas de encher a bola, com as regras do jogo. Eu acredito que ele tenha sido realmente pioneiro por conta dessas coisas. Então, desde 1879, já registro do futebol trazido por marinheiros ingleses e holandeses. Por que marinheiros ingleses? Porque naquele período, gente, a Inglaterra vivia... Como é que eu vou dizer? Você vivia em guerra, né? Também, por emancipação e principalmente nos sistemas defensivos, né? Dos... Da... Daquele período, né? Um período muito conturbado. E aí... E também... Também a Inglaterra tinha várias colônias, né? E essas colônias, elas tinham que estar militarizadas até por um processo de emancipação. Evitar uma emancipação ou até mesmo evitar um ataque de alguma nação próxima, né? Então, os ingleses, eles viajavam muito, né? E aí, nos seus momentos de recriação, de lazer, acabavam jogando futebol, né? E aqui no Brasil também não houve muita diferença. Então, no início, o esporte foi ganhando o corpo, foi ganhando a vez. E hoje nós temos o esporte como temos hoje, né? Então, a partir de 1894, o futebol começou oficialmente, né? O Charles Miller, é um brasileiro que retornava da Inglaterra, aonde trouxe na sua bagagem as duas primeiras bolas de futebol. Alguns uniformes, né? Uma regra do jogo, etc. Material necessário para que a gente inicie uma... Uma partida, né? Vamos dizer assim. E daí, Charles Miller foi um dos precursores, né? Por isso. E tem a sua devida homenagem. Aí a gente vê algumas personalidades, né? Da história, tá? A gente tem o Pelé como o atleta do século XX, como o rei do futebol, conhecido e reconhecido mundialmente. Então, o mundo todo conhece a figura do Pelé, tá? O Pelé foi um rapaz que, com 17 anos, foi campeão mundial de futebol, tá? Então, o Pelé tem uma história muito rica e muito linda, futebolisticamente falando, certo? Então, o Pelé praticamente é a história do futebol, tá? Nós temos também aí num presente, né? Vamos dizer assim, o atleta de uma equipe chamada Bragantino, Red Bull, certo? Então, essa equipe, ela teve como seu melhor jogador, né? O atleta chamado Claudinho, tá? Então, assim, na verdade, não foi o melhor atleta do clube. Foi considerado o melhor atleta do Campeonato Brasileiro 2020-2021, tá? Logo abaixo, a gente vê o atleta chamado Vinícius, mais conhecido como Vina, né? O Vina é um atleta da equipe do Ceará Sporting Club, da qual foi também escolhido como um dos melhores, um dos melhores do ano, né? Da temporada, para a equipe do Ceará foi um divisor de águas também, em relação ao Vina estar jogando, né? Nessa equipe tão querida e tão amada, principalmente por mim. E daí, teve seu destaque também no cenário nacional, sendo escalado, né? Vamos dizer assim, como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2020-2021, tá? Então, vamos lá. Como é que se joga esse jogo? Então, o jogo, ele é jogado por uma equipe de 11 jogadores, né? De cada lado. Então, nós temos uma equipe de 11 jogadores. Desses 11 jogadores, um dos quais vai ser o goleiro, certo? Quem é o goleiro? O goleiro é aquele indivíduo que está com a camisa diferente dos colegas dele, tá? E fica debaixo de umas traves, tentando evitar que as bolas penetrem nas suas metas, né? Nas suas redes, tá? Nós temos o técnico, né? No caso aí, o técnico um pouco mais abaixo, certo? E nós temos também uma certa quantidade, limite de jogadores ditos reservas, tá? Então, em competições internacionais, você pode ter até 14 reservas, né? No banco, mas isso, às vezes, não acontece, tá? E sendo que o mínimo, né? O mínimo, na verdade, são três atletas para ficar no banco de reservas, tá bom? Esses jogadores, eles jogam em um campo de jogo, né? Esse campo de jogo, ele tem algumas dimensões específicas para a disputa, né? Ele é um retângulo, né? Formado por uma linha de maior comprimento, chamada de linha lateral. Ela tem um tamanho mínimo, né? Um comprimento mínimo de entre 90 a 120 metros, né? Tem um comprimento mínimo de 90 e o máximo de 120 metros. Por uma largura mínima, né? De 45 metros e uma largura máxima de 90 metros, tá? Então, normalmente, um campo de futebol comum, ele mede 110 por 65, é a medida padrão, né? Então, nós temos aí também esse campo, ele é dividido ao meio por uma linha central, né? A linha lateral é dividida bem ao meio, né? Por essa linha central. Nós temos um círculo no meio do campo, esse círculo, ele serve para medir a distância dos atletas quando dá cobrança ou do início ou do reinício da partida, tá? Nós temos aí um retângulo interno, próximo às linhas de fundo. Esse retângulo também, ele é chamado de grande, o retângulo maior, né? É chamado de grande área, tá? Nesse espaço, qualquer falta que aconteça na equipe adversária é marcado um pênalti, né? Contra a equipe. Nós temos uma... E também o atleta também, né? Que tiver tocado com a mão ou então tiver feito alguma falta, vai ser cobrado um pênalti, tá? Então, nós temos um retângulozinho um pouco menor, que é a pequena área, tá? E dentro dessa pequena área, o goleiro, ele é tido como quase intocável, né? Nós temos uma marcazinha, que é um pontinho próximo da linha do gol, que é a marca do pênalti. Ela tem uma distância até o meio da quadra de 11 metros, né? Existem nos cantos do campo também, uns quartos de círculo de um metro de raio, certo? Através desse quarto de círculo aqui, o indivíduo vai colocar a bola para repor no escanteio, tá? Enfim, vocês vão ver isso aí direitinho, certo? Vocês vão estar vendo essa videoaula e também vocês podem, também como atividade, realizar uma identificação também dessas medidas, né? Hoje em dia, eu queria fazer aqui, nesse momento aqui, uma salvação especial a uma pessoa que, infelizmente, não está mais entre nós, né? Que foi o meu querido, grande professor Assis, por Deus, Furtado. Então, Assis, Furtado, ele tinha uma característica, né? Que na primeira questão das provas dele, ele cobrava um desenho do campo de futebol. E assim, a gente desenhando, a gente fixava melhor essa situação de tamanho, dimensões e marcações no campo de jogo. Então, que Deus o guarde, um dia a gente se encontra. Nas linhas de fundo, né? Nos centros da linha de fundo, nós temos o que a gente vai chamar de traves, tá? As traves, elas têm 2,43 metros de altura, né? Por 2,32 metros de largura, eu acho, perdão. Ela tem 7,32 metros de largura por 2,44 metros de altura, tá? O futebol, ele é o esporte mais coletivo, mais praticado do mundo, né? E como a gente já falou antes, é disputado por 11 jogadores. E tem como característica colocar a bola entre as traves do adversário. Então, existem algumas situações de marcação de gol e não marcação de gol. Então, para um gol ser feito, né? Para um gol ser validado, a bola tem que penetrar totalmente o espaço entre a baliza, né? Vamos dizer assim, para que tenha sido consignado um gol, tá? Então, se a bola estiver em cima da linha, não é gol. Se a bola estiver quase, ela só tem 10% da bola em cima da linha e o resto ela está dentro. Não pode, tá? A bola para o seu gol, ela tem que ser, ela tem que estar clara para todo mundo que essa bola, ela passou por essa linha, né? Vamos dizer assim, por essa fronteira entre o campo de jogo, tá? E a linha de fundo da sua traves, da sua meta. Então, você tem que passar integral. Se ficar um pouquinho em cima da linha, não é gol. Ok? Nós temos uma regra que é uma regra bem... Muita gente não compreende essa regra. Eu acho que é porque as pessoas também não têm paciência de explicar e as pessoas também não têm paciência de ouvir, né? Que é a regra do impedimento. Então, hoje em dia, nós temos uma equipe de arbitragem externa ao campo de jogo, né? Que é a equipe da mídia eletrônica, né? Que é o VAR, né? Que o VAR é uma singla inglesa, que são árbitros remotos, né? E eles vão ajudar também a identificar se o atleta estava em posição de impedimento ou não. Então, o que é o impedimento? O impedimento é quando um atleta da equipe adversária ele está mais próximo da linha de fundo, né? Do que o penúltimo defensor ou a bola esteja também mais próxima da linha de fundo do que essa bola centro de jogo, tá? Então, o que quer dizer com isso? Que no momento do passe, no momento do passe, o jogador que está atacando, né? Ele tem que estar pelo menos na mesma linha do último defensor, tá? Porque se... Aliás, do último defensor não, perdão. Do penúltimo defensor, né? Então, às vezes acontece do jogador estar em situação de impedimento, né? E aí, o bandeirinho levanta o braço lá, levanta a bandeira, perdão. O atleta vai levantar o braço marcando que for um tiro livre indireto que ele vai cobrar. Certo? Mas, enfim, é fácil a regra do impedimento, tá? Então, a regra do impedimento é o atacante não estar mais próximo do gol, né? Da linha de fundo do seu adversário do que o seu zagueiro. Só isso, tá? Mas, em uma situação, ele pode até estar. Quando a bola está lá, mais à frente do que ele e o outro jogador da equipe dele faz o passe voltando. E daí ele pega de frente para o gol, né? E daí ele não está em situação de impedimento. Ok? O uniforme... Para se jogar, né? Para se jogar o futebol, tá? É preciso que os atletas, eles tenham equipamentos, tá? Eles não podem simplesmente só jogar porque querem jogar, não. A gente tem que estar devidamente uniformizados, tá? Com as camisas limpas, devidamente uniformizados, tá? Com camisa, o atleta de campo, né? E o goleiro também. Camisa, calção, meões, caneleiras, né? As caneleiras de uso obrigatório, tá? E um calçado com trava, né? Que a gente vai chamar de chuteira, tá? Então, essa chuteira, ela pode ter... É um calçado especial, né? Que contém algumas travas. Essas travas, elas não podem ser travas de metal, né? Com ponta de metal, certo? Mas podem ser reguláveis também e desencaixadas, enfim. E daí, o elemento, ele joga... O grupo, né? Os dez jogadores jogam com com esse uniforme, mas com a diferençazinha que são os números, tá? Então, o jogador, ele pode jogar com os números de um até noventa e nove, certo? Sem nenhum problema, assim, ele queira jogar. Em algumas situações especiais, como datas festivas, comemorativas, admite-se que é... que números com três dígitos sejam colocados na camisa, mas isso aí não é via de regra, tá? O que a regra fala é que os números serão de um até noventa e nove. Percebam aí que a camisa do goleiro, ela é diferente, tá? Porque o goleiro é um jogador diferente, certo? A camisa dele tem que ser diferente para poder se destacar entre os jogadores da própria equipe, tá? Então, ele não pode ter uma roupa parecida com a da equipe dele e nem parecida também com a da equipe adversária. Esses equipamentos que eu falei agora há pouco são obrigatórios, certo? São equipamentos obrigatórios, porque se você não tiver um desse equipamento aí, você não participa do jogo, tá? Você não joga. Mas, pode acontecer, né, do atleta ele querer usar alguns acessórios, tá? E esses acessórios, eles têm que ter autorização do árbitro do jogo para poder ser usado, tá? Então, um dos acessórios que os goleiros utilizam são as luvas, tá? Então, você pode perceber que o goleiro usa luva para defender as suas metas. Então, ele usa essa luva para fixar um pouco melhor as mãos, né, na bola ou até mesmo para se proteger, né, proteger a sua integridade física, certo? Outro acessório também que é, vamos dizer assim, é um item quase que obrigatório é a abraçadeira do capitão, tá? Então, todas as equipes têm que ter, têm que ser representadas por uma pessoa que vai ser chamada de capitão do jogo, tá? Capitão da equipe. Daí, a gente tem esses acessórios bem, vamos dizer assim, bem trabalhados, bem distribuídos, tá? Sem ela, não existe jogo, né, a bola. Então, toda bola deverá ser esférica, tá? Deve ser feita de um material adequado, pode ser um material sintético, pode ser um material de couro, certo? Ela tem uma circunferência mínima de 68 centímetros, né, mas pode chegar até 70 centímetros, se você pegar de um ponto, vai dando a volta nela, pode chegar de 68 a 70 centímetros, e pesar no mínimo entre 410 a 450 gramas, tá? E tem uma pressão equivalente de 0.6 a 1.1 atmosfera. Então, como é que eu vou medir isso? Existe um aparelhozinho chamado de calibrador, tá? Então, você pega esse calibrador, você coloca na válvula da bola, e daí você verifica se está com a pressão adequada, tá bom? Deixa a gente passar aqui mais o slide. Bom, enfim, agora nós, depois dessas, desses, desses conceitos que nós vimos, tá? Nós vamos praticar um pouco, tá bom? E realizar nossa atividade. até a próxima. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas práticas, tá? Hoje nós vamos ver a nossa aula prática de futebol, certo? Conforme a gente viu na nossa aula teórica, né? O futebol, para se jogar, você precisa ter alguns fundamentos básicos, certo? o primeiro fundamento básico que nós vamos trabalhar hoje é o fundamento do controle de bola, tá? O que é esse controle de bola? É a forma como você tem de você manter a posse de bola dela, tá? Você pode fazer esse controle de bola aqui, ó, pega a sua bola que você tem aí, tá? Na sua casa, você só solta e você devolve para você aqui, ó, com um dos pés, tá? No meu caso aqui, o pé direito, posso devolver com o pé esquerdo, tá ok? E daí você vai fazendo esse controle de bola. na sequência, você pode fazer esse controle de bola também com o joelho aqui, ó, vai soltando a bola, só solta a bola, soltou a bola, só solta a bola para ela cair com o próprio peso dela, não precisa você jogar, nem precisa também jogá-la para o alto, você só solta a bola, soltou a bola aqui, ó, e aí você devolve com o pé, soltou, você devolve com o outro pé, soltou, devolve com o joelho, deixa que o joelho vai até a bola, não deixa a bola ir até o joelho, tá? Então aqui, ó, só aqui, joelho da perna esquerda, direita, tá ok? Você pode fazer o controle de bola também? Agora sim, você joga um pouco a bola para o alto e aí você deixa só a bola bater na sua cabeça, tá ok? Só aqui, ó, tá? Quando você sentir que a bola tocou na sua cabeça, aí você dá um leve impulso na cabeça para o alto e aí ela sobe um pouquinho, tá ok? E daí, quando você estiver bem craque nesses fundamentos, no pé, no joelho, na cabeça, você pode começando a fazer o seu domínio de perna alternada, joelho, tá? Pé, ok? E aí, cabeça, né? E aí vai sucessivamente na sua brincadeira de pezinho, como a galera fala, tá ok? Esse é o fundamento do domínio de bola, tá? Domínio e controle de bola, tá ok? Outro fundamento que você tem, também bastante importante no futebol, é o fundamento da condução de bola. O que é a condução de bola? é a forma como você carrega essa bola, tá? Conduz essa bola no campo de jogo, tá? Vamos começar daqui atrás. Eu posso fazer essa condução com a parte interna do pé, tá? A parte interna do pé. Posso fazer essa condução com a parte externa do pé, tá? Posso fazer a condução com a parte do dorso do pé, tá? Ou posso fazer a condução fazendo um rolamento na bola, tá ok? No futebol é mais complicado para você fazer esse rolamento por conta da grama, por conta das travas da chuteira, tá? É mais comum no futsal. Então a gente vai fazer condução de três formas. Com a parte interna do pé, a parte externa do pé e a parte superior do pé ou dorso do pé, tá ok? E essa condução você pode fazer numa trajetória reta, como eu vou fazer agora, tá? E você pode fazer também numa trajetória em zigue-zague, tá? Que é o que a gente vai fazer já daqui a pouco, tá bom? Então, condução com a parte interna do pé, tá? Você vai andando e conduzindo essa bola de costas para vocês verem. aqui a gente tem um espaço mais delimitado do nosso espaço que a gente está fazendo em casa, mas numa quadra ou num campo só site ou num campo de futebol você vai ficar mais à vontade de fazer isso, tá? Nós fizemos com a parte interna do pé, agora vamos fazer com a parte externa do pé ou de trivelo, tá? Daí você gira um pouco o quadril, tá ok? Gira um pouco o quadril para dentro e ó, novamente voltando, daí vai. A gente fez aqui com a perna direita, em casa você vai fazer cinco vezes com a perna direita, depois cinco vezes com a perna esquerda, tá? Tanto na parte interna como no dorso do pé, também que a gente vai fazer agora como na parte externa do pé. Vamos fazer no dorso do pé agora. Voltando. Mais uma vez. Ok? e essa condução reta, tá bom? Para essa prática agora de condução em zigue-zague, nós vamos usar, aqui eu vou usar os meus mini cones, certo? Mas aí em casa vocês podem usar qualquer objeto que vocês tenham, pode ser uma garrafinha daquelas de água mineral, né, descartável, pode ser uma pedra ou então uma chinela de vocês, enfim, pode ser qualquer outro tipo de objeto, tá? Contanto que você marque aqui o seu espaço, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer com a parte interna do pé, tá? Uma condução de bola em zigue-zague. Só que aí, o que eu vou fazer? Quando eu estiver vindo da direita para a esquerda, eu vou conduzir com a perna direita. Quando eu estiver vindo da esquerda para a direita, eu vou conduzir com a perna esquerda. Por quê? Porque eu não posso girar o corpo e se eu girar esse corpo aqui eu vou estar de costas para o meu objetivo, né, para a parte frontal, para onde eu quero ir, tá? Então, eu sempre tenho que estar de frente para onde eu estou indo que é na direção da linha reta. Tá ok? Vocês vão entender melhor agora do jeito que a gente vai fazer. Vou começar por esse lado. Então, vou indo da direita para a esquerda. Então, conduz a bola aqui, ó, com a perna direita. Agora, eu vou conduzir essa bola ao contrário. Tá? Direita, esquerda, vou dar a volta aqui, ó, esquerda, direita, 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 e aqui eu faço a minha parada. Vocês vão dar em casa aí umas 10 voltas dessa daqui, tá? Quando vocês mandarem o vídeo para mim, vocês vão dar umas 10 voltas com a parte interna do pé, tá? Agora, nós vamos fazer essa mesma condução com a parte externa do pé, certo? E aí é o contrário, certo? Com a perna direita, eu vou fazer da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu vou, como se eu estivesse aqui, ó, conduzindo essa bola aqui, empurrando essa bola desse lado. E com a perna esquerda, eu vou voltar para esse lado. Vai ser da direita para a esquerda. Vocês vão entender agora. Começando aqui, daqui eu faço aqui, ó, parte externa, do giro. E assim, a gente vai fazendo com a parte externa. Estou um pouco enrolado aqui porque o espaço é pequeno, tá? Então, se você tiver um lugar mais amplo, né, o quintal de vocês for maior ou tiver algum lugar, um campo perto da casa de vocês, né, um campo social, um campo de futebol, vai ficar bem mais fácil de você perceber isso, tá? Outra, é outro fundamento do jogo também. E aí você vai fazer também agora com o dorso do pé. Não vou fazer, vou deixar com vocês aí em casa para vocês fazerem também, tá? E daí vocês fazem da mesma forma que a parte interna. vai driblando com o dorso do pé, né, para um lado e para o outro também dos corpos, tá? O fundamento também importante no futebol é o fundamento do passe, tá? E esse passe, ele pode ser feito como o, como a condução. passe com a parte interna do pé, passe com a parte externa do pé ou parte com o dorso do pé, tá ok? Então, esse passe, ele pode ser um passe curto, quando o seu companheiro está próximo de você, pode ser um passe médio, quando ele está em uma posição intermediária, ou pode ser um passe longo, quando o seu companheiro estiver lá longe de você, tá ok? Então, como a gente estava falando, esse passe, tá? Ele pode ser com a parte interna do pé, tá ok? Onde você vai colocar, primeiro, eu quero que vocês ponham a bola de vocês paradinha, tá? E daí, o que você vai fazer? é só eu conseguir parar a bola aqui, pronto, você vai deixar a sua bola paradinha, tá? Vai colocar o pé de apoio, que é o pé de apoio, é o pé que você não vai chutar a bola, vai colocar o seu pé de apoio próximo da bola, e vai bater aqui, ó, com essa parte aqui do pé, parte de dentro do pé na bola, tá? Então, coloca o pé de apoio aqui, ó, e aí, chuta, tá ok? De novo, novamente, deixa a bola paradinha, e ó, ok? Parte interna do pé, tá? Da mesma forma, você vai fazer com a parte externa do pé. Deixa a bola paradinha, tá? E aí, você vai bater com essa parte de fora do pé aqui, ó, parte de fora do pé, parte externa, tá? O pé de apoio continua de lá, e ó, parte externa do pé, parte externa do pé, parte externa do pé, ok? Você vai fazer dez vezes com a perna direita, depois você vai fazer dez vezes com a perna esquerda, tá ok? Outro passe que você pode fazer é o passe com o dorso do pé. Bola paradinha, você vai chutar com essa parte superior aqui, né? Vai fazer o passe com a parte superior. Ok? E assim, vai fazer também dez vezes aí na sua casa treinando com essa parte do dorso do pé, tá? Na sequência do passe, lógico que quem vai passar a bola, né? Vai passar e você vai tentar receber essa bola. Esse recebimento da bola a gente vai chamar de recepção, né? E aí você pode receber, né? Você vai receber naturalmente com essa parte de baixo do pé, o solado do pé, tá? Então, eu vou fazer aqui um passe para a parede, que é onde eu estou, tá? E vou receber como se eu estivesse recebendo esse passe de volta, tá ok? Então, vou colocar a bola aqui, piso o passe, a bola vem e eu recebo essa bola aqui, ó. Eu vou só colocar o meu pé à frente e vou pisar aqui na bola e aí eu já parei essa bola. Ok? Aqui, ó. Passe, recepção. Passe, recepção. Passe, recepção. Recepção. Estou vendo que eu estou fazendo o passe com a parte interna do pé. Agora eu vou fazer o passe com a parte externa do pé. Passe, recepção. Um detalhe, às vezes, o que vai acontecer? essa bola, né, ela vai vir para você aqui de lado. Saiu até do campo visual aqui da câmera, né? Vou fazer aqui. Vai vir aqui do lado, vai vir aqui do lado. Erro, tá? Não vai receber essa bola aqui de lado. Isso é errado. O que é que eu vou procurar fazer? Quando essa bola vem aqui do lado, eu vou procurar sempre ficar de frente para a bola, tá? A bola vai vir aqui do lado e aí eu vou ficar aqui de frente para a bola. Sempre para eu receber essa bola aqui, certo? Nessa posição e de frente. Por que eu não posso receber de lado aqui, Teixe? Porque às vezes a bola pode escapar e aí você acaba furando, né? E aí é um dos erros também, tá ok? Para a gente encerrar, a gente está quase encerrando a nossa prática, né? E daí a gente vai fazer um fundamento também muito importante que é o fundamento do cabeceio, tá? Esse cabeceio ele pode ser em apoio, tá? Você pode jogar essa bola na parede e aí você retorna para a parede, joga a bola para a parede aqui e você retorna para a parede, tá? cabeceando com essa região frontal aqui da cabeça, tá? Essa parte aqui um pouco acima da testa, já chegando aqui na calota cleniana, pegando um pouco aqui na região do couro cabeludo, tá ok? Aqui ó, essa região aqui, tá? E aí você, para você ter um domínio melhor de passo de cabeceio, né? E dependendo também de como você vai de teu objetivo, você vai cabecear essa bola muitas vezes até com a testa quando a direção é para o chão, mas isso aí eu vou deixar para quando a gente estiver bem mais craque, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora, tá? Vocês vão lançar a bola aqui na parede, vocês, e vocês vão cabecear essa bola de volta. Opa! Ok? Só aqui ó. Joga a bola na parede e você vai cabecear a bola de volta. Só isso, tá? Ok? Lembrando, cabeceio, olho aberto, tá? E ó, ok? Para a bola voltar próximo de você, tá bom? Para a gente encerrar, o fundamento do chute, tá? Qual a diferença do passe para o chute, se ambos são feitos com os pés? Primeiro, porque o passe, ele tem um objetivo de enviar essa bola para o colega, né? Que está melhor posicionado. Já o chute, não, o chute, ele tem o objetivo do gol, então o chute normalmente ele vai com mais força, tá? E daí o chute ele é feito como o passe, com a parte interna do pé, a gente não vai mais fazer porque a gente já fez agora o passe, com o dorso do pé, tá? Com a parte externa do pé, mas tem outro tipo de chute também, tá? Que é comum, não é tão comum, mas acontece no futebol. O Brasil, inclusive, foi campeão mundial, né? No, penta campeão mundial, inclusive, com o gol do Ronaldinho Fenômeno, né? Do Ronaldo Fenômeno, dando um bico na bola, tá? Que é outro chute, né? Então, chute que não é tão comum no futebol, mas acontece, é uma situação de jogo, que é o chute, então você vai deixar a bola paradinha aqui, você vai, posiciona o pé de apoio, né? Posiciona o pé de apoio aqui próximo da bola, e com a ponta do tênis, ou com a ponta da tua chuteira, você vai chutar essa bola de bico, tá? Lembrando que, é, procure um espaço, né, na sua casa pra você fazer isso, pode ser no quintal, pode ser no jardim, ou procure um espaço assim, um pouco maior como um campo de futebol só site, né, ou um campo de futebol grande, uma quadra, pra que vocês possam desempenhar bem esses fundamentos, tá bom? A gente fica por aqui, e até a próxima. Bom, gente, o futebol, ele, ele, quando era nos primórdios, né, o futebol era muito assistemático, não era uma, vamos dizer assim, uma ciência que a gente tem hoje, né, do desporto coletivo, não é o produto multimilionário, né, que envolvem praticamente todos os países do mundo, né, o futebol, ele, ele iniciou com um grupo de pessoas, né, jogando, uma, praticando uma atividade física, tá, e nessa atividade física, eles levavam muito a sério o objetivo do jogo, né, até que porque o objetivo do jogo é fazer o gol, tá, então pra isso eles colocaram os homens, os onze homens em campo, né, as onze pessoas em campo, mas de uma forma que todos buscassem formar o gol, fazer o gol, né, até que criaram uma forma de jogo, né, a gente não vai dizer que é, que era um sistema, sistema de jogo, mas era uma forma de jogo, em que todos buscavam fazer o gol, né, de uma forma aleatória, não existia ainda um sistema de jogo, tá, era como se fosse assim, é, imagina a bola estar num determinado lugar, e todo mundo corria atrás da bola pra tentar tomar e assim fazer o gol, não tinha os fundamentos bem definidos como nós temos hoje, como passe, né, o drible, enfim, e daí, um dos primeiros, né, duas primeiras formas de jogar, essa forma que a gente vai apresentar pra vocês, tá, que é a forma do sistema chamado 118, o que é um sistema 118, que números são esses? Os números dos sistemas de jogo, tá, é dos sistemas táticos, eles seguem uma padronização partindo da defesa na direção do ataque, então, por que que a gente chama esse sistema de 118? Porque eu tenho um jogador na primeira linha, né, da primeira linha de defesa, eu tenho um jogador na segunda linha de defesa, e eu tenho oito jogadores aqui na frente, então, eu tenho um, um, oito, tá, então, eles jogavam dessa forma lá em meados do, da década de mil oitocentos e sessenta, né, eles logo, logo após a sistematização do, do desporto, né, futebol, tá, então, eles praticavam e jogavam dessa forma a modalidade, certo, até que começaram, assim, a gente percebe que hoje, se uma equipe for jogar hoje desse jeito, vai levar de mil a zero, por quê? Porque eu tenho um sistema onde todos são, praticamente todos são atacantes, mas eu não tenho nem ninguém no meio de campo e ninguém na linha defensiva, tá, até que, com a evolução do jogo, com a dinâmica do jogo, um pouco mais à frente, né, mais ou menos na década de mil oitocentos e setenta, um desses jogadores, ele recuou, né, formando aqui uma linha, né, uma linha de dois jogadores aqui na, na intermediária, tá, então, o que que acontece? A gente já muda a forma de jogar, a filosofia ainda continuava a mesma, ataque total, né, mais o meio de campo pouco eficiente e principalmente a linha de defesa que não, praticamente não existia, mas a gente, se a gente for contabilizar numericamente, nós temos um sistema chamado um, dois, sete, ok? é, ainda evoluindo nesse processo, ainda nesse mesmo período da década de mil oitocentos e setenta, tá, o que acontece? Essa linha de frente aqui com muitos jogadores, ela perde mais um jogador, tá, e a linha de defesa, ela ganha outro jogador, então, esse jogador aqui do meio, ele desce pra atuar aqui nessa linha defensiva e mais outro jogador aqui desce pra ajudar aqui nesse meio de campo, certo? Então, aqui nós temos um sistema, né, embora esse sistema aqui esteja ainda, né, se preocupando muito com o ataque, mas aí nós temos já o sistema dois, dois, seis, tá, dois, dois, meia, então, assim, é um sistema que eu tenho seis atacantes, né, é um sistema que eu tenho dois jogadores de meio de campo e eu tenho um sistema que tem dois jogadores de defesa, tá, é, e aí, tempos depois isso foi sendo jogado, algumas pessoas foram estudando e até que tempos depois mais um jogador desse desce, né, pra ajudar aqui nessa linha, tá, aqui nessa linha de zagueiro, nessa linha defensiva, né, de meio de campo, certo, e finalmente chegamos a esse sistema dois, três, cinco. Esse sistema, né, a sistema não, perdão, essa forma de jogar é que ela vai dar origem a todas as formas básicas dos sistemas de jogo que nós conhecemos hoje, tá, então, hoje nós conhecemos esse sistema de jogo, esse sistema de jogos agora que a gente tem, né, por conta exatamente do estudo desse modelo, tá, é, e aí, esse sistema, ele foi sendo jogado por muito tempo, é um sistema que a gente vai chamar de sistema clássico, tá, ou sistema pirâmide, por que pirâmide tem isso? Porque isso aqui, a formação aqui, ó, desses jogadores, formam uma pirâmide, certo? Então, é, esses jogadores, eles, eles têm essas funções de, essas características, eu tenho dois jogadores aqui numa linha de zaga, tá, três jogadores no meio de campo e cinco jogadores aqui na linha frontal. E esse modelo, ele se perpetuou por muito tempo, até que por volta da década de 1920, né, um pouco antes do, do, da Copa do Mundo do Uruguai, que ocorreu em 1930, certo, houve um sistema, vamos dizer assim, um sistema revolucionário, né, é, dos sistemas de jogo, tá, houve mais um ano, né, houve um fortalecimento dessa linha de zagueiros, né, vamos dizer assim, tá, e nós temos um fortalecimento também do meio campo, tá, aonde esses, nós temos, é, certo, nós temos essa formação aqui de jogo, tá, que é a formação que a gente vai chamar de sistema W-M, tá, ou se a gente for colocar mesmo, é, uns pingos nos Is, né, nós vamos ter um sistema chamado 3-2-2-3, aonde eu tenho três zagueiros, dois jogadores meio de campo, mais um meio de campo num sistema como fossem volantes, né, mais, de mais contenção, dois meios de campo aqui mais ofensivos e três atacantes aqui, por que W-M tem isso? Porque se a gente for ligar os jogadores da linha de frente, né, da linha, da linha do centro do campo pra frente, eu tenho aqui como se fosse uma letra W, tá, e aqui como se fosse uma letra M, então esse sistema W-M, que é um sistema clássico, ele perdurou por muito, muito tempo, né, e daí praticamente esse foi o primeiro sistema de jogo, né, a ser estudado pela, cientistas da bola, vamos dizer assim, tá, até porque as outras formas, até a forma clássica, o pirâmide, eram formas de jogo, tá, eram formas de jogo, a partir daqui houve uma revolução no sistema, no futebol, e a gente pode dizer que houve um futebol sistematizado, com posições definidas, né, de zagueiros, de meios de campo e de atacantes, tá, e assim o jogo foi evoluindo com o passar do tempo, tá, isso durou muito tempo, né, até que na década de 1950, mais precisamente no ano de 1958, na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, o Brasil, ele utilizou-se de uma prática, né, de um estudo, de uma forma de jogo um tanto diferenciada, tá, ele recuou mais, mais um jogador defensivo, abriu um pouco mais os laterais, né, lateral direito, lateral esquerdo, terceiro zagueiro, né, o zagueiro central e o quarto zagueiro, tá, é, deixou um jogador um pouco mais numa linha, né, no meio de campo, numa linha mais defensiva, deixou um jogador de meio de campo, né, numa, vamos dizer assim, num sistema de armação, tá, e utilizou-se com dois jogadores meias, né, meias atacante e jogou com dois pontas de lança, vamos dizer assim, dois jogadores ponteiros, um jogador ponta pela esquerda e um jogador ponta pela direita, tá, é, o Pelé fazia muito bem essa função, aqui jogava Garrincha, do outro lado jogava o Zagallo, né, aqui jogava Zito, enfim, tá, e aí, os, é, nós que tivemos bastante êxito e fomos campeões, o primeiro campeonato mundial que o Brasil ganhou com esse sistema, tá, sistema quatro, um sistema de quatro jogadores, né, um sistema dois jogadores no meio de campo e um sistema com quatro jogadores atacantes, dois atacantes, vamos dizer assim, dois atacantes pelo meio, né, e dois atacantes pelas pontas, certo, e isso evoluindo, logicamente, os, 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 os times, as outras equipes iriam copiar esse sistema também, fatalmente, né, até que 1962 no Chile, o Brasil revoluciona mais uma vez, né, esse sistema de jogo e, é, nós temos um jogador que desce um pouco mais pra ajudar, né, nessa linha, nessa linha, esse jogador centraliza um pouco, tá, e esse jogador ele desce um pouco mais pra ajudar no ataque, e daí nós temos, vamos dizer assim, quatro zagueiros, três jogadores de meio de campo e três atacantes, que é um sistema chamado de quatro, três, três, quatro jogadores de defesa, três jogadores de meio de campo e três jogadores atacantes, e daí os sistemas eles vão evoluindo, né, nesse mesmo período, certo, mais ou menos nesse mesmo período, a equipe italiana, né, ela se dispõe de um sistema que é conhecido como sistema ferrolho ou fechadura, por que isso? Abre-se um pouco mais esses dois zagueiros, certo, e fecha, né, esse sistema aqui ele vai, ele vai se fechar, né, esse sistema ele se fecha numa linha defensiva muito forte, tá, nós temos um jogador que vai trabalhar aqui, num espécie como se fosse o primeiro na linha defensiva, tá, aqui no meio de campo, e esses dois jogadores atacantes aqui, então nós temos um sistema, é, um sistema cinco, três, dois, certo, aonde esses dois jogadores aqui, eles têm liberdade pra subir, subir pra, é, ajudar no ataque, tá bom, e esses três jogadores apoiam nesse meio de campo, nessa linha defensiva, e foi muito bom também porque, assim, é, esse sistema é um sistema de jogo que tem uma defesa muito pesada e também tem um ataque muito forte, tá, é, até que o Brasil, né, mais ou menos, junta mais ou menos esse sistema, tá, só que com quatro jogadores, né, quatro zagueiros, e aí, onde temos, é, três jogadores em 1970, né, já falando em 1970, nós temos um jogador, quatro jogadores, aliás, perdão, na linha defensiva, né, mas tendo liberdade também para ajudar no ataque, né, tanto que o nosso lateral direito, que é o capitão de 1970, Carlos Alberto, chega até o, faz o último gol dessa Copa, chega até aqui nessa ponta e faz o gol, né, um gol clássico, um gol histórico, tá, e nós temos essas, essas posições, né, no sistema quatro, três, três, certo, mas com jogadores especificamente craques, né, é tanto que o time de 1970, né, seleção brasileira de 1970, é uma seleção histórica, uma seleção que, segundo estudos da FIFA, é, ocupa os melhores índices, uma das melhores seleções já montadas, né, e a partir daí, esse sistema de quatro, três, etc, já foi, é, se prolongando, né, foi se propelando, e até que, em 1990, a Alemanha, ela cria uma nova sistemática de jogo, tá, ela cria um sistema de três jogadores defensivos, tá, mais, cinco jogadores no meio de campo, ninguém nunca tinha visto isso no meio de campo, esses cinco jogadores, certo, mais dois jogadores atacantes, um sistema três, cinco, dois, tá, aonde esse indivíduo aqui, que era o capitão da equipe, Lothar Matheus, ele tinha, quando a Alemanha tinha a posse de bola, ele tinha essa posse de bola, e detinha o sistema de armação das jogadas, então, esses dois meios de campo que tinha aqui, subiam e faziam uma linha de quatro atacantes, tá, mas na verdade eles eram meias, enquanto esses aqui subiam também para fazer esse ataque, olha só como é que ficava uma situação de ataque da equipe da Alemanha, então, era uma equipe que podia atacar praticamente com seis, mas, quando estava sem a posse de bola, né, sem a posse de bola, retornava às suas posições para conter as jogadas dos indivíduos, é um sistema chamado sistema 352, tá, e foi muito copiado, muito copiado, até que em 1994, né, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, o Brasil usa um sistema chamado de quatro, né, um sistema 4-4-2, 4-4-2, tá, com dois jogadores atacantes, também meias, né, dois meias atacantes, jogando aberto nas pontas, tá, e dois jogadores atacantes mais enfiados, né, no caso, Bebeto, Romário, né, no caso aqui, é, outros jogadores, como Cafu, é, Branco, enfim, uma seleção de 1994, jogava nesse sistema 4-4-2, tá, a gente evolui um pouco mais nesse sistema de jogo, ilustramos também a Alemanha, né, na Copa do Mundo, é, de, de, na Copa do Mundo de, é, 2014, né, quando a Argentina criou um sistema de jogo com três jogadores, né, vamos dizer assim, com, com quatro linhas, na verdade, né, sistema 3-3-3-1, né, aonde o Gabriel Batistuto tinha, tinha essa, nessa mesma Copa do Mundo, né, tinha um jogador, agora me falhou a memória, na Argentina, e eles jogavam dessa forma, aonde eles tinham, é, um poder muito grande ofensivo, né, é, isso na Copa de 2002, tá, na Copa de 2002, quando o Brasil foi, é, o Brasil chegou a ser campeão do mundo, né, nessa Copa do Mundo de 92, nessa Copa do Mundo de 92, e o Batistuto era esse jogador atacante, tá, é, em 2002, né, no mesmo ano de 2002, o Brasil jogava num sistema, aonde tínhamos três jogadores na linha de zaga, cinco jogadores no meio, mais dois jogadores atacantes, então o sistema 3-5-2. e o Brasil jogadores, é, essas, esses sistemas todos, né, a gente deu aqui, fez aqui um breve histórico, das principais seleções do mundo, tá, mas, a gente pode perceber que, os sistemas de jogo, ele é um arranjo, de como você deve colocar, uma linha de zagueiros, uma linha de meio de campo, e uma linha de atacantes, tá, então nós temos, por exemplo, se eu colocar aqui, quatro jogadores, aqui atrás, nessa primeira linha, três jogadores, no meio de campo, tá, mais três jogadores, aqui no ataque, facilmente você vai identificar, que esse sistema de jogo, é um sistema 4-3-3. Se, eu tiver, dois jogadores aqui, três jogadores aqui atrás, né, essa linha de zague, certo, mais dois jogadores aqui, mais quatro jogadores no meio, mais três jogadores no ataque, aqui eu vou ter o sistema 3-4-3, 3-4-3, se eu tiver, descer um pouco mais pra cá, e ter, cinco jogadores no meio de campo, três atrás, mais cinco, mais dois, tá, aqui eu tenho o sistema 3-5-2, então, a gente pode perceber, que, é, o tipo do sistema de jogo, vai variar muito, de acordo, com o número de jogadores, que vai, estar, em cada uma das, posições, é, dentro do campo, tá, Então, esses sistemas, que nós temos hoje, né, esses sistemas de ataque, que nós temos hoje, é, ele é fruto de muito estudo, e também, fruto também, das, da, das características, né, individuais, de cada jogador, é, existem sistemas também, aonde existem, seis jogadores, né, é, de meio de campo, tá, que é o sistema, de 3-6-1, tá, existem sistemas também, onde temos, né, aonde nós temos, é, uma armação dessa, como se fosse, né, é, 3-1-3-3, ou, né, outro sistema também, 3-1-2-3-1-3-3, enfim, e daí você vai, brincando de arrumar situações, para que, para tentar, ter um objetivo, fazer o gol, na equipe adversária, outro objetivo, do jogo, ter o maior número, de jogadores possíveis, no ataque, e, o maior número possível, de jogadores, na defesa, e daí, a gente vai, construindo, essas formas de jogo, esses sistemas de jogo, para tentar, vencer, é, o adversário, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, como é que funciona o sistema de jogo, e, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, 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 Tchau,